Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre feira, preços, dinheiro, o sistema monetário, tá bom? Então eu espero que vocês estejam bem aí para aprender bastante coisa. Pega o seu material didático, senta aí bem confortável, né? Deixa a sua água do ladinho aí para você acompanhar direitinho nossas aulas, tá bom? Então essa aula é uma aula de matemática e ciências da natureza, aula de número 174. E a gente vai falar, olha só o tema da nossa aula, o macaco foi a feira, né? A Pro já falou com vocês sobre o que é parlenda, sobre o que é cantiga de roda, né? E o tema da nossa aula tem a ver com uma parlenda, né? Que é um gênero textual, que é uma forma da gente falar sobre algum assunto, né? Uma musiquinha, uma historinha cantada, né? Feita para divertir crianças, para contar algo de inusitado aí, tá certo? Então olha só o que é que a gente vai fazer na nossa aula de hoje, tá bom? A gente vai falar sobre, a gente vai ler aqui a história da dona baratinha, tá bom? Deixa só a Pro abrir aqui a história, para a gente ler e a gente dar sequência à nossa aula. E aí a Pro vai explicar por que é que o tema da nossa aula está falando de macaco, Pro e agora está falando de barata, como assim? Vocês vão entender, tá certo? O que é que tem em comum entre a dona baratinha e o macaco que foi a feira, tá joia? Então senta aí bem confortável no sofá, para você acompanhar a leitura direitinho, tá joia? Deixa a Pro compartilhar a tela para vocês. Prontinho. É uma história bem legal, divertida, da dona baratinha. Quem aí já conhece a história da dona baratinha? Pronto, vamos lá. Olha só a história da dona baratinha. Essa história, né? É um conto popular que foi recontado por Ana Maria Machado. E aí essa história, essa aula de matemática, né, gente? Mas a Pro vai relembrar para vocês, né, que a gente já viu o que é um reconto, né? A gente viu também o que é um conto popular. A gente teve uma aula só para falar o que era um conto, como é a estrutura de um conto, o que é que não pode faltar nele. E também a Pro explicou para vocês, né, quando vocês forem fazer, recontar uma história, o que é que vocês precisam lembrar também. E aí a Ana Maria Machado, que é uma autora bem importante aqui do nosso Brasil, que escreve para crianças, né? Ela pegou essa história que todo mundo aí, os adultos conhecem, e ela recontou para as crianças nesse livro, tá bom? Então olha só aqui a dona baratinha. Vamos olhar aí a capa. Essa capa aqui é uma das primeiras capas desse livro. Olha o que que aparece aqui nela, né? Parece que é uma concha, né, aqui que a baratinha está em cima. E a barata toda de branco. Por que será que ela está assim toda de branco? Ela está vestida com um vestido diferente. O que será que vai acontecer com a dona baratinha? Vamos ver? Olha só. Era uma vez uma baratinha que estava varrendo a casa e encontrou uma moeda. Ficou toda animada, achando que estava rica e já podia casar. Guardou o dinheiro com todo o cuidado do mundo, dentro de uma caixinha. Tomou banho, se arrumou, botou uma fita no cabelo e foi para a janela procurar um noivo. Toda vez que passava alguém, ela perguntava, quem quer casar com a dona baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O primeiro bicho que respondeu foi um boi que falou com a voz bem grossa. Eu quero! Dona baratinha perguntou, e como é que você vai fazer de noite? O boi respondeu, ela levou um susto. Ai não, é muito barulho, não me deixa dormir, sai fora! E o boi foi embora. Depois, veio passando um cavalo. Dona baratinha perguntou, quem quer casar com a dona baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O cavalo respondeu, eu quero! Dona baratinha perguntou, e como é que você vai fazer de noite? O cavalo respondeu, ri! Ela levou um susto. Ai não, é muito barulho, não me deixa dormir, sai fora! E o cavalo foi embora. Depois, veio passando um cachorro. Dona baratinha perguntou, quem quer casar com a dona baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O cachorro respondeu, eu quero! Dona baratinha perguntou, e como é que você vai fazer de noite? E o cachorro respondeu, au, 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 au! Ela levou um susto. Ai não, é muito barulho, não me deixa dormir, sai fora! E o cachorro falou, foi embora! Depois, veio passando um bode. Dona baratinha perguntou, quem quer casar com a dona baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O bode respondeu, eu quero! Dona baratinha perguntou, e como é que você faz de noite? O bode respondeu, bê! Ela levou um susto. Ai não, é muito barulho, não me deixa dormir, sai fora! E o bode foi embora! Depois, veio passando um carneiro. Dona baratinha perguntou, quem quer casar com a dona baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O carneiro respondeu, eu quero! Dona baratinha perguntou, e como é que você faz de noite? O carneiro respondeu, bê! Ela levou um susto. Ai não, é muito barulho, não me deixa dormir, sai fora! E o carneiro foi embora. Depois, veio passando um gato. Dona baratinha perguntou, quem quer casar com a dona baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O gato respondeu, eu quero! Dona baratinha perguntou, e como é que você faz de noite? O gato respondeu, miau! Ela levou um susto. Ai não, é muito barulho, não me deixa dormir, sai fora! E o gato foi embora. Depois, veio passando um galo. Dona baratinha perguntou, quem quer casar com a dona baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Galo respondeu, eu quero! Dona baratinha perguntou, e como é que você faz de noite? O galo respondeu, co-co-co-co-co-co-co! Ela levou um susto. Ai não, é muito barulho, não me deixa dormir, sai fora! E o gato foi embora. E o galo foi embora. Depois, veio passando um papagaio. Dona baratinha perguntou, quem quer casar com a dona baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O papagaio respondeu, eu quero! Dona baratinha perguntou, e como é que você faz de noite, hein? O papagaio respondeu, co-co-co-co-co-co-co-co? Ela levou um susto. Ai não, é muito barulho, não me deixa dormir, sai fora! E o papagaio foi embora. Dona baratinha, coitada, já estava quase desistindo, quando veio passando um ratinho. Dona Baratinha perguntou Quem quer casar com Dona Baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O Ratinho respondeu Eu quero! Dona Baratinha perguntou E como é que você faz de noite? O Ratinho respondeu Ela nem conseguiu ouvir direito Teve que pedir a ele para repetir umas duas vezes Então concordou Ah sim, que bom com você é o caso E começaram os preparativos para a grande festa do casamento Mandaram convites para tudo quanto era bicho, manso Encomendaram flores de tudo quanto era perfume e cor Contrataram abelhas para fazer tudo quanto era doce E mais um bolo de quatro andares Todo branquinho, com os bonecos no alto Representando os noivos Mas o Ratinho não estava satisfeito Ficava toda hora dizendo Só doce e bolo não serve para nada Casamento tem que ter feijoada Olha que rato guloso Tanto falou que convenceu a noiva E ela tratou de descobrir a mais fantásticas das cozinheiras Para prepararem uma feijoada maravilhosa E elas vieram Trouxeram sacos de feijão novo Colhidos poucos dias antes, bem macio Deixaram as carnes de molho desde a véspera Para não ficar muito salgada Escolheram laranjas bem doces E levantaram bem cedo no dia do casamento Para colher couve fresquinha na horta No dia, desde a madrugada O feijão cozinhava no caldeirão No meio de muito tocinho Paio, linguiça, lovinho, carne seca E mais uma porção de carnes Defumadas e salgadas Na cozinha, todo mundo estava ocupado Com os acompanhamentos Fazendo arroz, parofa Picando laranja, cortando couve em tirinhas E o cheiro Daquela feijoada deliciosa Se espalhava por toda a vizinhança Na hora do casamento Dona Baratinha pegou o buquê Ajeitou o véu na cabeça Deu o braço ao seu besouro Que era o padrinho Se encaraptou com ele Deu o braço com ele E no alto de um caramujo Todo enfeitado E foi para a igreja Quando chegou lá E ia entrar Dona Joaninha Toda elegante Em seu vestido vermelho De pintinhas pretas Veio correndo avisar Não entra ainda não Que o novo está atrasado Eles deram Eles deram uma voltinha Na praça Devagarzinho A passo de caramujo Quando chegaram de novo A terceira vez Dona Baratinha ficou furiosa Mas quem é que esse ratinho Pensa que é Para me fazer esperar Dessa maneira Será que ele acha Que casamento é brincadeira? E resolveu Assim não caso mais Virou as costas E mandou o caramujo Voltar para casa Deixando seu besouro Encarregado De pedir desculpas Aos convidados Vixe Já estava Quase chegando A casa Quando encontrou Com um bando De cozinheiras Que vinha correndo Pela rua Todas falando Ao mesmo tempo Gritando E chorando Ai, aconteceu Uma tragédia Ocorreu Uma desgraça Aconteceu Uma coisa ruim Uma coisa muito triste Tristeza Que nunca passa Era tanta confusão Que Dona Baratinha Custou a entender O que elas diziam Aos poucos Foram se acalmando E contando O que será que aconteceu, hein? O guloso do ratinho Ia para a igreja Quando sentiu Aquele cheirinho Delicioso De feijoada Cozinhando E resolveu Em ver de perto Foi até a cozinha Levantou A tampa Da panela E o cheiro Ficou ainda mais forte Com todo o cuidado Subiu na alça Do caldeirão Passou para a borda E... Splash! Perdeu o equilíbrio E caiu lá dentro Ixi, coitada E aí não teve mais jeito Foi uma perda danada Perdeu-se o noivo E a feijoada Por isso é que agora As cozinheiras repetiam O seu ratinho Está no meio do toicinho O seu ratão Está com feijão No caldeirão Dona Baratinha Primeiro caiu no choro Que tristeza Ficar viúva Antes de casar Depois Pouco a pouco Entre um soluço E outro Foi tirando O vestido de noiva Botando uma roupa Mais confortável E ficou pensando Coitado do ratinho Para mim Foi uma sorte Não podia dar certo Um casamento Com um noivo Que gosta mais De feijão Do que de mim Melhor eu ficar sozinha E gastar meu dinheiro Para me divertir E assim fez E lá se foi A Dona Baratinha Gastar o Dinheiro Da caixinha E aí gente Vocês acham Que Dona Baratinha Deveria gastar Esse dinheiro Dela com o que Já que ela não ia Mais casar E ela ia gastar Esse dinheiro Com o que Pensa aí Um pouco Fazer uma viagem Se divertir E assistir um filme Comprar uma roupa nova Comprar um presente Para alguma amiga Fazer alguma coisa Que ela goste Comprar alguma coisa Para a casa dela Trocar a fita Do cabelo Ela podia fazer Algumas outras coisas Com esse dinheiro Então vamos voltar Para o slide Da nossa aula Para a gente Continuar conversando Então vocês conseguiram Entender porque Foi que a Pró escolheu Essa história Para a gente ler hoje A gente está falando De dinheiro De ir à feira E na história Da Dona Baratinha Ela tinha o que? Tinha o dinheiro Que ela guardava Na caixinha Então como a gente Está falando de dinheiro A Pró que ama Essa história Resolveu compartilhar Com vocês hoje Tá bom? Então Voltando Não foi só Vocês viram que Para o casamento Da Dona Na Baratinha Foi preciso Que as cozinheiras Todo mundo lá Ajudasse Nos preparativos E comprassem Ou colhessem Os materiais Os ingredientes Para produzir Para fazer A feijoada E aí Lembram que a Pró Falou da parlenda E na própria história Da Baratinha Tem uma parte Que a gente canta Para ficar Uma melodia Legal Divertida Para a gente ler a história Então agora A Pró vai mostrar Uma outra Parlenda Para vocês A parlenda Do macaco Para a gente ver Mais uma vez Analisar mais uma vez Essa questão do Dinheiro Tá bom? Então olha só Macaco Foi a feira Macaco Foi a feira Não tinha que comprar Comprou uma cadeira Para a comadre Se sentar A comadre se sentou A cadeira esborrachou Tadinha da comadre Foi parar no corredor E aí tem pessoas Tem cantores A Pró não vai conseguir Cantar para vocês Mas tem cantores Que cantam E tocam Essa parlenda E fica bem divertida Então olha aqui O macaco Foi a feira E a gente já teve Uma aula para discutir A feira A gente falou Da feira livre Como é que funciona A gente falou Das feiras livres Aqui da nossa cidade E a gente tem discutido Sobre o nosso Dinheiro E aí no nosso dinheiro Aí deixa a Pró Pausar aqui rapidinho No nosso dinheiro A gente Só um minutinho Pronto A gente viu Nas aulas anteriores Que o nosso dinheiro Ele tem nome Ele tem A gente viu Que teve uma evolução No dinheiro A Pró falou Que no real Tinha umas notas Que eram diferentes E agora elas são outras A Pró mostrou Para vocês também A acessibilidade Nas notas Nas cédulas do real Nas aulas anteriores A gente foi vendo Que o nosso dinheiro Ele se divide em cédulas E em moedas E cada uma tem o seu valor Cada uma tem a sua característica E também A gente vai ver aqui A Pró trouxerá Se não está a vocês Um vídeo Para vocês verem Porque assim Olha Aí nessa Nessa parlenda do macaco Fala que ele foi a feira E antigamente Nas feiras livres Antes do dinheiro Ser inventado As pessoas trocavam As coisas Então se você tivesse Por exemplo Lá no casamento Da Dona Baratinha A Dona Baratinha Precisava da linguiça Só que ela tinha Por exemplo Laranjas na casa dela Então ela pegava As laranjas dela E trocava Com quem tinha a linguiça Então ainda não tinha O dinheiro E aí as pessoas Faziam trocas Com os produtos Que elas tinham Então o que eu tinha Eu trocava com você O que você tinha Você trocava comigo E aí a gente E o comércio Foi movimentando E nesse vídeo Vai mostrar um pouco Dessa história Tá certo? E aí depois a gente Vai fazer algumas atividades Santander apresenta A turma do Brincando na Redeem A história do dinheiro Muitos anos atrás Não existia dinheiro As pessoas trocavam Frutas por outras frutas Objetos por leite E até mesmo Bananas por uma casa Como era muito pesado Carregar tudo isso Surgiu uma ideia brilhante Usar metal Para fazer moedas E trocar as coisas Pelas moedas Assim ficava mais fácil Carregar e dar troco Algumas pessoas Guardavam esses metais E como garantia Entregavam um papel Que representava A quantidade guardada Foi assim que surgiram As notas de papel E até hoje Usamos o dinheiro De papel e metal Quando compramos Alguma coisa Estamos dando algo Em troca Por isso é preciso Saber usar o dinheiro Quer saber mais? Pergunte aos adultos Perceberam, né? Como era A Pratinha tinha começado A falar pra vocês Que antigamente Eles trocavam Faziam o câmbio Eu tinha uma coisa Precisava de outro material Que eu não tinha E eu trocava Com quem tinha aquilo Só que começou A ficar ruim Porque ficava muito pesado Eles precisavam Criar uma forma Da gente movimentar Aquelas trocas Sem precisar carregar Aquilo tudo E às vezes Eu não estava precisando Às vezes Eu não estava precisando De algum material Eu poderia Trocar com outra pessoa Mas eu não queria Por exemplo Feijão Eu tinha o feijão Mas outra pessoa Precisava do meu feijão Mas eu não queria O que a outra pessoa Tinha disponível Então criou a moeda Para isso Para que a gente Tivesse esse poder De troca E não precisar Ficar preso Ao que eu Produzisse apenas Tá certo? E aí a gente Vai ver aqui agora E o vídeo já fala isso A importância Da gente ter cuidado Na administração Do nosso dinheiro Vocês viram lá Que a dona baratinha Foi toda Consciente Do que ela tinha que fazer Com o dinheiro dela Ela não gastou dinheiro À toa E o macaco também Ele ficou triste Porque ele foi à feira E aí acabou Comprando uma coisa Que quebrou Então a gente precisa Aprender a administrar O nosso dinheiro Não gastar O nosso dinheiro Com o que Não é necessário Naquele momento O que você não está Precisando Naquele momento Então você Economizar aquele dinheiro É importante E é importante A gente saber O preço Dos produtos Que a gente vai comprar A qualidade Dos produtos também E aí a PROC Trouxe uma situação Para vocês me ajudarem Tá bom? Então vamos fazer aqui Ajudar a dona baratinha A escrever uma lista Dos ingredientes Da feijoada Para o casamento dela Quem aí gosta de feijoada? Eu gosto Então a gente vai fazer Essa lista de ingredientes Então geralmente Na feijoada Ele traz carnes Carne de porco Linguiça Tem a salada Às vezes é com couve Ou vinagrete E aí acompanhada De arroz Farofa E também tem lugares Tem regiões do país Que é comum É ter a laranjinha Aí do lado Que as pessoas dizem Que é para cortar Quebrar a gordura Da feijoada Porque é uma comida Bem pesadinha É bem forte A feijoada Então a gente vai fazer o que? Nós vamos fazer A lista dos ingredientes A PRO não colocou Todos os ingredientes Porque tem gente Que bota Algum tipo de carne Tem gente que não coloca Carne salgada Carne de porco Só bota Outros Outros ingredientes Tá bom? Então a PRO colocou alguns E a gente vai colocar Aqui o nome deles Tá certo? Então o primeiro aqui Sem ele Não tem como Ter feijoada Qual é o produto? O feijão Então a PRO vai colocar Aqui na lista E é importante Feijão É importante fazer a lista Quando você for Ao mercado Quando você for À feira É importante você fazer A sua lista de compras Porque aí você vai Ter a noção Eu tenho Eu tenho Tanto de dinheiro Eu tenho 50 reais E eu preciso comprar Todos esses ingredientes Então você fazendo A lista Colocando o preço De cada um Desses ingredientes Você vai saber Quanto você vai gastar Quanto você vai ter de troco Se vai ter troco Se você vai poder Acrescentar outros produtos Que você não teve na lista Então é importante Ter anotado tudo direitinho Para que você não chegue Lá na hora E esqueça algum ingrediente Ou compre um ingrediente a mais Que não vai ser necessário Então é importante Fazer a lista Por conta disso Tá certo? Isso Olha só Não é qualquer feijão não Olha só É o feijão preto Né? É isso? As cozinheiras aqui Produção É o feijão preto Né produção? Aí o dois Olha só Isso A produção diz que é O feijão preto O ingrediente dois Aqui ó É a linguiça Né? E aí tem vários tipos De linguiça Né? Você vê aqui ó Linguiça Certo? Aqui a Pró colocou temperos Né? Que aí coloca temperos secos Cominho Açafrão Né? Pimenta calabresa Qual o tempero aí Que a cozinheira gosta de colocar O cozinheiro gosta Ele pode colocar aí Né? É corante Né? O que sal também Vou colocar aqui ó Temperos Tá bom? Esse aqui ó É a cebola Né? Vamos escrever aqui cebola Cebola Esse aqui ó É a carne seca Né? O charque Carne seca Esse aqui é o tomate A gente viu que lá na horta Da Dona Baratinha Tinha o tomate O couve Né? Aqui o coentro Né? Que é o cheiro verde Aí você pode botar Outros temperos também A Pró botou só o coentro E o pimentão Vou botar aqui Pimentão Pronto Então foram alguns Dos ingredientes Que a Pró Será assim Não Então quando você for à feira Quando a mamãe for à feira Aí né? Ajuda a mamãe Na escrita Dessa lista E aí O Pró Mas como é que eu vou saber o preço? Então é importante A gente fazer uma estimativa De quanto custa Alguns produtos Né? Então a gente sabe Por exemplo Que o coentro Ele não é vendido No quilo Né? Nas feirinhas aí Nos supermercados Vende o O molho Né? O molho de coentro Então geralmente é Um, dois reais Então a gente vai fazendo Uma estimativa De quanto é que a gente Vai gastar nesse dinheiro Então quando a gente Não sabe o valor exato Do produto A gente pensa Num valor aproximado Né? Então o feijão É mais ou menos Cinco, seis reais O quilo Né? A linguiça Vai depender Da quantidade de linguiça Que você vai querer comprar Se for só um pedacinho Ou se for Ninguém vai botar Um quilo de linguiça Na feijoada A não ser que seja Pra muita gente Né? Os temperos também São no saquinho Não é muito Não é muito tempero Né? Esses temperos secos Cebola também A gente vai fazendo Um estimativo Né? De quanto é Quantas cebolas Eu vou precisar Né? Eu vou precisar De duas Três cebolas Uma cebola Custa quanto? Né? Vamos supor aí Que deu O quilo da cebola Da cebola lá Pesada Né? Deu um real Então se eu vou precisar De três cebolas Eu vou colocar aqui Ó Que eu vou gastar Uns três reais De cebola Mais um Olha eu botei Carne seca No lugar de tomate Eu botei horta Olha só Tomate Agora que é pra ver Então a gente vai Colocando essa estimativa Mas possa ser Né? Que na sua casa aí Sua mãe Né? Seu pai Quando vai à rua Quando vai ao supermercado É comum a gente receber Esses encartes Né? Esses folhetos Dos supermercados Né? E é interessante Esses folhetos Pra gente saber Os preços Dos produtos Né? E aí a gente já tem Uma base De quanto é Cada coisa Né? Então aqui por exemplo Olha só O quilo tá caro Vê esse feijão O feijão Ó O pacote Do feijão Preto Tá de R$8,49 Então a gente já Anota lá Então se Alguém foi Você conseguiu O encarte De um supermercado Você coloca Ó Pró Mas eu não vou Nesse supermercado Mas já serve Pra você ter Uma noção De quanto pode ser Né? Porque às vezes Varia um pouco O valor Do preço De um supermercado Pra outro Mas não é muito Então aqui a gente Poderia colocar Na lista aqui Né? O feijão Pode estar em média De R$7 a R$8 Né? Fazer uma margem Aí do preço O alho Ó Pró não colocou Lá na lista De ingredientes Mas é importante O alho A cebola E aqui a gente já vê Ó 100 gramas É R$1,29 Né? E aí a gente Vai precisar pesar Né? Esses aqui Ó O tomate A cebola O pimentão E o tomate E Cebolalho Tomate Pimentão Eles são pesados Né? Então Nos encartes Nos folhetes Vai vir um preço Do quilo Né? Então quando você Comprar um quilo O quilo vai custar Isso aqui Ó R$3,79 Mas quando você Pega menos Quantidades Aí o rapaz Lá no supermercado Ele pesa E ele vai ver A quantidade de tomates Que tem ali E aí ele faz o cálculo Né? Você O quilo custa R$3,79 Mas você só pegou Né? 200 gramas De tomate Então ele O A própria balança Faz esse cálculo Bom? Então aqui tem O preço do bacon O preço da cebola Né? Então é importante Esses Encartes Né? De supermercados Para a gente Ter uma noção Dos valores Dos produtos Né? E nos ajuda Né? Ao a gente Ir para a feira Ao Fazer Né? Ter uma noção Desses preços Isso Olha só A produção Está aqui Lembrando Né? Que nas feirinhas Livres Esses produtos Aqui Ó Eles Eles Fazem Os saquinhos A Pro ama Comprar Na feirinha Né? Esses temperos Aqui secos Porque são mais Parece que são mais Cheirosos E são moídos Na hora Né? São mais fresquinhos Né? E são bem baratinhos Não são tão caros Não E aí eles fazem É o tipo Três por cinco Né? Então compra A quantidade Desses produtos Aqui ó São três tomates Por cinco reais Dois pimentões Por quatro reais Né? Então eles fazem Lembra que a Pro Na aula de Feira Livre Falou Né? Que não tem uma regra Né? Né? Nesse processo De dar preço Lá na Feirinha Livre Né? Depende do Do dono Da barraquinha Que ele vai Vai dar os Treços dele Tá certo? Então é isso Vejam aí Na família de vocês Né? Se a mamãe for Preparar um almoço Aí pra sábado Domingo Né? Você pode Ajudar a mamãe Quais são os ingredientes Que a senhora vai precisar E aí coloca E pode fazer uma pesquisa Aí se tiver alguma Mercearia Perto de sua casa Chama a mamãe Ou o papai Pra ir com você Pra você ver o preço De cada um deles Tá certo? Então nas próximas aulas A gente vai continuar Conversando sobre isso Né? Sobre esses encartes Aqui ó De supermercados A função deles Né? A utilidade deles Também Tá joia? Nós vamos ficando por aqui E a gente se vê Na próxima aula Um beijão E até mais Tchau, tchau